Alegrete baita chão, é a fronteira oeste, é o nosso alegretão, é o guri do alegrete, é o vive a cores, não é imitações, não é o xeroques, é o original guri do alegrete, floricultura, guri do alegrete, alface é de balde, a cova é de metro, o tempero verde dá pra fazer um laço e dá um piarro de cuchara, é o guri do machado, o guri do alegrete, cultivando as plantações, a nossa tradição, o nosso baita chão, Alegrete baita chão.